A gente sempre fala, o que é bom acaba logo. Sedas e rendas, fabricação própria. Esses conjuntos aqui de Cotton Lycra fizeram o maior sucesso, acabaram. Num final de semana, gente, o pessoal conhece a qualidade mesmo das sedas e rendas. Mas pode ficar tranquilo que chegaram mais, tá? Tem o famoso xadrezinho que o pessoal tá procurando bastante. Tem duas cores, tem rosinha, tem azul, tem cachimir também, tem flores, tem listradinho. Aqui mostra aqui, Luizão. Esse conjunto, excelente, nessa qualidade, gente, R$13,00 o conjunto. E se você comprar três conjuntos ou mais, você vai poder pagar no cartão de crédito ainda. Conjunto sedas e rendas de lingerie pra você, Cotton Lycra, excelente a qualidade. Primeiro piso aqui no Shopping D, loja, 1108, telefone 227-2981. E eles têm outras peças também, em seda, em lycra, em pijamas, hobbies, pode vir. Tchau. Tchau.